A Microsoft lançou esta semana a primeira versão do Edge para Linux que estava sendo esperada para este mês. Já está disponível para todos os principais sistemas, só faltava para Linux. Disponível no formato, dev e rpm. A versão que vou testar se encontra em dev, portanto, poderemos encontrar bugs. Precisamos aceitar os termos, só tem esta opção. Vou baixar para meu mundo. Desta maneira não funcionou, vamos instalar pelo terminal mesmo. Se quiser você pode instalar algum app como GDEB, para facilitar na instalação de aplicativos.deb. Se inscreva no canal. Já está disponível para iniciar. Se você é um verdadeiro fã de Linux, talvez queira apenas configurar nosso PPA sozinho. Legal, vamos fazer isso. Droga, aceitar termos novamente. Vamos executar estes comandos e ver o que acontece. Isso deve de fazer com que o Edge possa atualizar sozinho, junto com nosso sistema, assim como já estamos acostumados no Linux. Tudo de uma vez não dá certo, vamos aos poucos. Vamos ao passo a passo. 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 Legal, está aqui, vou colocar junto com os companheiros dele. Tela de boas-vidas, contando algumas vantagens. Não quero que fiquem olhando os sites que eu visito. Temos três opções para alterar o layout. Vou deixar assim mesmo. Vou dar uma olhada nas configurações. Ainda não é possível entrar com conta nenhuma no Edge no Linux. Configurações de prevenção de rastreamento. Aba de aparência. Gosto de deixar no tema escuro. Aqui no Ubuntu, no ícone aparece opções para nova janela e janela anônima, o que é legal. Não quero tornar o Edge padrão. Como já sabem, o Microsoft Edge é baseado no Chromium. O motor de busca padrão é o Bing. Mas eu prefiro o DuckDuckGo. Vou tentar definir como padrão. Aqui continua usando o Bing. Mas na barra de cima funciona corretamente o DuckDuckGo. Podemos obter extensões do Microsoft Edge. Hoje. Porém ainda, não deixa por padrão ativar muitas das extensões. Mas também podemos instalar as próprias extensões do Google Chrome, já que são compatíveis. Ferramentas para desenvolvedores também estão aqui. Parece um bom navegador. Pode ser uma boa opção para algumas pessoas e ainda vai evoluir, já que esta é apenas a primeira versão para Linux. Eu por enquanto vou continuar usando o Firefox como padrão. Não sei se você pretende usar este navegador, já que várias pessoas que usam Linux não gostam de usar coisas da Microsoft, mas acho que é interessante termos mais esta opção para escolher. Quanto mais opções temos melhor. Que seja bem-vindo um Microsoft Edge para Linux. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para apoiar. E aí Obrigado.